Olha uma casa que foi visitada pelos marquinais. No final de semana, os marquinais passaram a limpo toda a residência. Marcos Couto, agora. Você já imaginou ter as suas coisas roubadas de dentro da sua residência? Isso aconteceu na última sexta-feira. Loteamento Bonfim, no bairro Soledade, Zona Norte de Aracaju. Seu Antônio, vendedor de lanche. Dá um duro para ganhar o ganha-pão. E por surpresa dele, ao chegar em casa, não encontrou mais nada. Os bandidos levaram tudo. E ele está aqui, na delegacia, para pedir ajuda. Para que a polícia consiga prender esses bandidos. É isso mesmo? Isso mesmo. Como foi? Até porque, eu não sei por que eles fizeram isso. Eu só queria entender por que eles fizeram isso. De repente, eu chego em casa, a porta arrombada, levaram o que tinha de levar, achou pouco, ainda esbagaçaram o que tinha de esbagaçar, levaram até minhas roupas. Algumas continhas de dinheiro. E estou aqui, aflito, entendeu? Querendo que tome as providências sobre essas atitudes dessas pessoas. O senhor saiu para trabalhar na sexta-feira? Na sexta-feira. O senhor vende lanche? Vende lanche. Vende lanche. Onde foi? Você vendeu lá? De frente com a Alma Viva. Ou seja, foi num bairro industrial? Bairro industrial. Aí, chegando lá... Comecei a vender. Na quinta-feira, dormi em casa. Na sexta-feira, não dormi. Quando eu estou lá na casa da minha irmã, que eu tenho uma irmã que mora no bairro industrial, ela liga para mim dizendo que tem arrombado minha casa. Chego em casa. De fato, aconteceu. Está tudo lá esbagaçado. Um prejuízo incalculável. O que eu construí há mais de 20 anos foi pelo ralo. Levaram o quê? Levaram um som montado no valor de 13 mil reais. Levaram uma geladeira que eu comprei por 2.490. Me levaram uma mesa com quatro bancos. Me levaram minhas panelas, meus conjuntos de inox, meus conjuntos de taça, quebraram meus conjuntos de taça, minhas gerras de suco. Levaram meus puffs, meus sofás, minhas protonas. Levaram minha fiação toda também que estava lá dentro de casa. Levaram o talher, levaram o que tinha de levar. Cama. Só não levaram a cômoda, porque também a cômoda já era velhinha, mas esculambaram, jogaram, quebraram tudo. Vaso sanitário. Vaso sanitário. Acho pouco, a gente quebrou o vaso sanitário. Eu não sei por quê. Eu queria só entender por que essa atitude. Eu não tenho inimigo na área. Sou bem-chegado, nunca arrumei problema com ninguém. Sou uma pessoa trabalhadora. E aí, não sei por que está acontecendo isso. Seu Antônio, trabalhador, está agora sentado, aqui, na fila de espera, para prestar um boletim de ocorrência. Enquanto isso, os bandidos estão com os bens dele. Levaram tudo. E por perversidade, quebraram o vaso sanitário e outras coisas mais. Só não levaram a cômoda e a própria casa. Com a resposta, a Secretaria de Segurança Pública. Se seu Antônio vai permanecer sentado aqui, ou vai sair só apenas com um pedaço de papel. O boletim de ocorrência. Porque os bandidos, no bairro Soledade, loteamento, senhor do Bofim, continuam fazendo a festa. Com a palavra, as autoridades do nosso Estado. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Não é só com seu Antônio, não, hein? No Sol Nascente, aconteceu a mesma coisa hoje de manhã. Não é negócio de meia-noite, de uma hora da madrugada, não. De manhã, levaram o carro, levaram o que quiseram e entenderam. Dentro de uma residência. E vou colocar um vídeo daqui a pouquinho, com as imagens desse assalto. Aqui no programa. Hoje de manhã.